Essa é a tropa da CP, só tem os cria preparado SN tem um fuzil que atravessa até o blindado VL já divulgou que não dá mole pra ninguém Se ele tem pente de trinto ligeiro importa o de cem O meu mano Tchou que tem muito dinheiro Sempre peço a liberdade dos que estão aqui Quem tá de frente Otávio Nfix, quem respeita Vê o sorriso das crianças e o Mora Feliz E no final de semana, nóis fica de lazer Mas se tu tiver mandado o LD quebra você Isso aqui é uma família, uma grande união Criar defendendo, criar irmão, defendendo irmão Aqui é só bandido antigo, das antigas tradição Que não conta de mil e mil, é de milhão para milhão Se você não me entendeu, eu já vou te explicar Tô falando é do menino que faz os massacos chorar Mas se você não me entendeu, eu já vou te explicar Tô falando é do menino que faz os guardião chorar Valeu toda rapaziada da CP É a tropa do SN, tropa do VL Valeu meu mano Ligeirinho, valeu Choke, valeu Caveirinha Valeu LD, valeu Lorim, valeu mano Papoco Valeu Mulato, valeu mano Pirata Que ele pique, escuta essa aí meus amigos Essa é a tropa da CP, só tem os cria preparado SN tem um fuzil que atravessa até o blindado VL já divulgou que não dá mole pra ninguém Se ele tem pente de trinto ligeiro Ei WN Vídeos, tem rosa e GDQ é nós mesmo Nós que é o trem Sempre peço a liberdade dos que estão presos Caveirinha tá de boa, tudo que eu sempre quis Vê o sorriso das crianças e uma hora feliz E no final de semana, nós fica de lazer Mas se tu tiver mandado o LD que é pra você Isso aqui é uma família, uma grande união Cria defendendo, cria irmão, defendendo irmão Aqui é só bandido antigo, das antigas tradição Que não conta de mil e mil, é de milhão para milhão Se você não me entendeu, eu já vou te explicar Tô falando é do menino que faz os maçacos chorar Mas se você não me entendeu, eu já vou te explicar Tô falando é do menino que faz os guardião chorar Valeu toda rapaziada da CP É a tropa do SN, tropa do VL Valeu meu mano Ligeirinho, valeu Choke, valeu Caveirinha Valeu LD, valeu Lourinho, valeu mano Papoco Valeu Mulato, valeu mano Pirata O melhor do proibido é o LB Escuta aí meus amigos WN Verdes, porra